E o meu corpo era sua diversão Faz a madrugada, vem me provocar Olha quem tá sentindo falta Da roupa marrotada, da casa bagunçada Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha quem tá sentindo falta Da roupa bagunçada, da cama pelas casas Baby, vem me provocar Baby, vem me provocar Eu sei que você fala por aí que não Que não é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma diversão E o meu corpo era sua distração Faz a madrugada, vem me provocar Olha quem tá sentindo falta Da roupa bagunçada, da coisa pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Olha quem tá desesperada Da madrugada Baby, vem me provocar Baby, vem me provocar Eita, porrozão Simbora, simbora Vem se acude Puxa, negão Eita que porrozão tá bom demais Vamos fazer essa aqui pra matar a saudade E seu estranhelo do forró tocando ao vivo E sai onde te vi Segura aí Eu disse só bebendo amiga Tomando cerveja Paquerando as gata Escolhendo a presa E fumando e dançando Descendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Vai Simbora, sacudindo Eu disse só bebendo amiga Tomando cerveja Paquerando as gata Escolhendo a presa E fumando e dançando Descendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Tô bebendo amiga Tomando cerveja Paquerando as gata Escolhendo a presa Escolhendo a presa E fumando e dançando Escolhendo a presa E fumando e dançando Descendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Olha aqui Tô bebendo whisky Bebendo cerveja Tomando cachaça Escolhendo a presa E fumando e dançando Descendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Só não esconhava Chama Quando assim Parabéns, sacudindo E vai balançar Que se a máquina De jantar Toma e dançando Olha o espanhão Do forró Eu disse só bebendo pinga Tomando cerveja Paquerando as gata Escolhendo a presa E fumando e dançando Mexendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Só não esconhava Tomando cerveja Bebendo cachaça Escolhendo a presa E fumando e dançando Mexendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Sou namorador Na minha vida É viver de forró É nessa que eu vou Todo final de semana Eu fico só 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 Bebendo pinga Toma e do centejado Paquerando as gata Escolhendo a presa E fumando e dançando Mexendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Olha o que vou Bebendo um uísque Bebendo cerveja Tomando cachaça Escolhendo a presa E fumando e dançando Mexendo com a banda Encostado nela Só não esconhava Vai Alô meu parceiro Nem nas aviões Rapaz Junta a gente aí Simbora sacudir No janeiro E cesso, cesso, cesso e sanzo Carriamo no forró Essa mulher é doida Doida pro forró Essa mulher é doida É doida pro forró Essa mulher é doida Doida pro forró E quando chega no imano Ela não quer dançar só Ela desce Ela sobe Ela me deixa doidinho E o que ela gosta mesmo É dançar o carinho Ela desce Ela desce Ela sobe Ela desce Ela sobe Ela vai em cima de mim Devagarinho, 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 devagarinho Quando chega no embalo, ela não quer dançar só Ela desce, ela sobe, ela me deixa doidinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho Ela desce, ela sobe, ela me deixa doidinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho, devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E o que ela gosta mesmo é dançar devagarinho E essa vai especialmente pra galera que acompanha os canjelos do forró Em sua música.com.br A galera do Encontro dos Amigos Sempre junto com a gente Em nome de Toninho CD, Produções e CD Isso é sucesso e ser moral A galera dos canjelos do forró O negócio aqui tá bom demais Vamos tocar as pedras das antigas Pra galera matar a saudade E aí, ué Ou em CD Too much, too much E aí, ué A galera dos canjelos do forró A galera dos canjelos do forró Is this is the letter Is this is the letter Oh yeah Marry on down here Yeah, you were Too much, too much Yeah, you were Alô meu parceiro frango Is this is the letter Jesus is the letter Don't wanna work too much Is this is the letter I'll be buried this of us Is this is the letter We should have worked for better Is this is the letter Oh yeah Marry on down here Yeah, you were E too much, too much Essa vai pra galera de Teresina Ele, ué E a galera de São Paulo Simbora Sacudir Que vem mais sucesso Uh-uh E no do comercial Dois Irmãos Júlio com a gente Alô meu parceiro A galera do alto e do meio Aqui na base Júlio com a gente Right in look At every barrel Right in my eyes Right in look At every barrel Forgive my series man Hey, Lord If I use ice If I look at some Move and move Right in look At every barrel Right in look At every barrel If I look at some Move and move Right in look At every barrel Bring your people Forever Right in look At every barrel Right in my eyes Right in look At every barrel Forgive my series man The love Like a size Right in look At every barrel Vai in look At every barrel Vai in look At every barrel At every barrel Right in look At every barrel For give a gun At every barrel Forgive my series man And only by your side Why look At every barrel Move and move At every barrel Jump Jump Aqui as pedras Sambém rola Simbora saco de meu irmão Que isso é os canguela do forró Em nome do meu parceiro Tô em CD Produções em CD Isso é sucesso Isso é moral Isso é máquina de jato Abade e Piauí Isso é os canguela do forró Alô meu patrão Zé Carlos Bandeira Alô Elis Bandeira Tamo junto e misturado Simbora aí Tome mais sucesso legal Segura Sou filho de doutor e neto Que fazendeiro Eu quero uma culdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto Que fazendeiro Eu quero uma culdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto Que fazendeiro Eu quero uma culdade Eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto Que fazendeiro Só quero uma vontade de andar aqui pra ser vaqueiro Poxa papai Comercial L.A. Junto com a gente, alô pra gente Quero um cavalo bom pra correr na vaguejada Uma mulher bonita pra curtir lá na balada Paredão na pista é a minha profissão Venho derruba a boi e a minha paixão Quero um cavalo bom pra correr na vaguejada Uma mulher bonita pra curtir lá na balada Paredão na pista é a minha profissão Venho derruba a boi e a minha paixão Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Quero uma faculdade de andar aqui pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Quero uma faculdade de andar aqui pra ser vaqueiro Cibaravaqueiro É um cavalo bom pra correr na vaguejada Uma mulher bonita pra curtir lá na balada Paredão na pista é a minha profissão Pra eu derruba a boi e a minha paixão É um cavalo bom pra correr na vaguejada Uma mulher bonita pra curtir lá na balada Paredão na pista é a minha profissão Pra eu derruba a boi e a minha paixão Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Quero uma faculdade e eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor e neto de fazendeiro Quero uma faculdade e eu nasci pra ser vaqueiro Puxa aí E sua música tudo bom Falando o parceiro do ICD Tamo junto e misturado No meio do salão Com a novinha do sangue até o chão Com a terrena com o velho Aconteceu o espinhaço do velho Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha do sangue até o chão Com a terrena com o velho Aconteceu o espinhaço do velho Começou a endurecer o espinhaço do velho Que entrou 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 o espinhaço do velho E o piaço do vento, partiu do vento Olha que o vento tá bom, vento, olha que o vento tá bom E o vento tá bom, vento, vento, vento Tá bom, e o piaço do vento, partiu do vento E eu disse, ó, ó Em nome do Salão da Morena, em Campo Maior Alô, Morena, que me abraço, e seus cargas do forró Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma derreta com velha começou e Comece assim um ver, começam a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma derreta com velha começou e Comece assim um ver, começam a endurecer E fica assim um ver, quebrou e Respinhação do bem, quebrou o espinhação do bem, partiu do meio, olha que o venta bom, 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 o venta bom. Respinhação do bem, partiu do meio, cheguei. E se é the number one, em primeiro lugar, a máquina de Jornal da Manhã